Olá, alunos, meu nome é Graciele, eu sou a professora de ciência do nono ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos falar sobre matéria, hoje nós vamos aprender sobre o que é um fenômeno, existe vários tipos de fenômenos, hoje nós vamos estar aprendendo aqui sobre os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, nós vamos aprender sobre os estados na matéria, os estados físicos da matéria, as mudanças que podem ocorrer nesses estados físicos, sobre as propriedades da matéria. Mas afinal, o que é uma matéria? Matéria, ela pode ser definida como tudo aquilo que possui uma massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, isso aqui possui massa e ocupa um lugar no espaço, isso é uma matéria. Eu sou uma matéria, essa TV é uma matéria e todos os outros objetos que você poder olhar e que vai estar ocupando uma massa, possui uma massa e vai estar ocupando um lugar no espaço. Aqui tem alguns exemplos, como a madeira, o ferro, o vidro, tudo isso são exemplos de matéria. Existem outras definições que nós damos à matéria. Por exemplo, uma árvore é uma matéria, mas se nós cortamos um pedaço dessa árvore, por exemplo, se eu cortar o tronco dessa árvore, e esse tronco eu vou dar o nome de corpo, que é a madeira, né? E se eu pegar esse corpo para usar como utensílio ou fazer algum outro tipo de ferramenta para o meu uso, eu vou dar o nome de objeto. Agora, o fenômeno. Muitos fenômenos podem ocorrer na matéria, mas antes de falar dos fenômenos, a gente precisa definir o que é um fenômeno. O fenômeno é qualquer acontecimento que possa ser observado, que ocorra na natureza, ou seja provocado por meio de algum experimento. Exemplos de fenômenos. A folha caindo de uma árvore é um fenômeno, porque nós conseguimos observar o momento em que a folha vai estar caindo. A gente, quando corta um pedaço de papel, um gelo derretendo é um fenômeno que vai estar ocorrendo, alguma enfervescente, quando a gente põe na água, vai estar ocorrendo ali um fenômeno. E a queima de um fósforo, a queima de algum papel vai estar ocorrendo. Nesse caso, vai ser um fenômeno químico, o qual nós vamos compreender agora, saber diferenciar o que é um fenômeno físico e o que é um fenômeno químico. Fenômeno químico é quando ocorre alteração na estrutura da matéria. Aquela matéria que era antes, modificou devido ao fenômeno químico. Quando a gente liga um palido de fósforo, por exemplo, aquela cabecinha do palito mudou ali aquela constituição, ocorreu uma oxidação e aquela matéria já não é mais a mesma coisa. Ou então, quando a gente queima um pedaço de papel, a gente coloca o fogo no papel e o resultado daquilo ali vai ser uma matéria, mas totalmente alterada as suas moléculas, não é mesmo? E os fenômenos físicos são os fenômenos que ocorrem, mas não alteram a matéria. O derretimento de um gelo. Houve ali uma mudança no estado da matéria, mas a constituição da matéria continua a mesma coisa. Se a gente cortar um papel, houve uma alteração no tamanho da matéria, mas a constituição molecular daquela matéria continua a mesma coisa. Então, existem dois tipos de fenômenos, físicos e químicos. Vamos compreender e entender o que ocorre no comportamento das moléculas que faz com que a matéria possa ser apresentada em vários estados. Aqui eu ampliei melhor a imagem para que vocês possam ter uma melhor compreensão. O gelo aqui, que está no estado sólido, geralmente a matéria que está no estado sólido, ela apresenta forma e volume constante. Ou seja, esse plástico aqui está no estado sólido, ela vai ter a forma e o volume sempre constante, ele não vai alterar. Mas o que é que ocorre nas moléculas para que ele se comporte assim? Ou até mesmo para que um gelo venha apresentar sempre aquela forma e volume constante, se tiver em temperaturas ideais, é claro, para que venha manter aquele gelo naquele formato. O que vai interferir é o comportamento das moléculas. Aqui a gente pode observar que as moléculas da água estão bem justapostas, estão bem juntinhas, ele apresenta pouca flexibilidade na sua movimentação. Então não tem como ocorrer uma alteração na forma e no volume desse gelo. Já no estado líquido, essas moléculas, é como se ocorresse uma repulsão. As moléculas já começam a se afastar uma da outra, ocorre uma flexibilidade maior no movimento dessas moléculas, e faz com que a água que está no estado líquido apresente volume constante, não altera o volume, em compensação, pode variar o formato. Se eu pegar uma água e colocar em um copo, a água vai ter o formato daquele copo. Mas se eu colocar em uma garrafa, a água vai ter o formato daquela garrafa. Isso tudo é devido à flexibilidade que essas moléculas podem se movimentar entre si. Já as moléculas no estado gasoso apresentam uma maior repulsão. Elas têm uma flexibilidade bem maior. É tanto que quando a gente coloca um botijão, por exemplo, o gás está contido ali naquele botijão. Mas quando ocorre um escapamento de gás, o gás tem uma proporção que pode tomar conta de toda uma cozinha ou até mesmo de uma casa inteira. Então, devido à tendência de ocorrer repulsão nessas moléculas, elas conseguem ter uma agitação maior e elas conseguem ocupar todo o espaço em que elas estão inseridas. E como é que ocorrem essas mudanças? Como é que uma matéria no estado líquido passa para o estado sólido e do sóleo para o estado gasoso? Vai depender de dois fatores importantíssimos, que é a pressão e a temperatura. Esses dois fatores são determinantes para que ocorra a mudança nos estados físicos. E aqui tem um esquema para que melhor vocês venham compreender. Usando novamente o exemplo da água, a água quando está no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido. Lembra que eu falei dos dois fatores determinantes? Para que a água passe do estado sólido para o estado líquido, ocorre um aumento dessa temperatura e uma diminuição da pressão. Esse momento em que ocorre essa passagem, a gente chama de fusão. Cada molécula, cada matéria, apresenta um ponto de fusão determinado. A água tem seu ponto de fusão, assim como o álcool, por exemplo, tem o seu próprio ponto de fusão, que é aquele ponto em que a matéria consegue passar do estado sólido para o estado líquido. Já a água quando está no estado líquido, pode passar para o estado gasoso, quando aumenta ainda mais essa temperatura e reduz a pressão. Essa passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização, que é conhecido também como ebulição. Existem também pontos específicos de ebulição para cada matéria. O inverso pode ocorrer também, mas no caso aqui, ocorre uma diminuição da temperatura e um aumento da pressão, onde o gás consegue passar para o estado líquido e a gente dá esse nome de mudança no estado de liquefação. A água no estado líquido também pode voltar para o estado sólido, por meio da solidificação, quando ocorre também uma diminuição da temperatura e um aumento da pressão. A matéria no estado sólido também pode passar para o estado gasoso. Um exemplo bem conhecido é o da naftalina. É aquele venenozinho que geralmente a gente coloca no guarda-roupa, aquelas bolinhas brancas, que a gente coloca no guarda-roupa e aos poucos vai diminuindo, diminuindo. O que é que ocorre ali? Ali está ocorrendo o fenômeno de sublimação. Ou seja, a matéria que está no estado sólido passou diretamente para o estado gasoso. Pode ocorrer também a mudança do estado gasoso diretamente para o estado sólido, no qual a gente também vai denominar de sublimação. Agora, falando um pouco sobre as propriedades da matéria, que pode ser de dois tipos, gerais e específicas. As gerais, a gente pode estar tratando da extensão, da inércia, da massa, a impenetrabilidade da matéria, a elasticidade da matéria e a indestrutibilidade da matéria. Já as propriedades específicas, elas se dividem em físicas, químicas e organolépticas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, toda matéria ocupa um lugar no espaço, o que corresponde ao seu volume. O lugar que esse objeto ocupa corresponde ao volume. A impenetrabilidade é que duas matérias não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Já a massa corresponde à quantidade da matéria que forma um corpo e que geralmente é medido usando a unidade medida de quilograma. É o peso disso aqui, como exemplo. A inércia. Naturalmente, os corpos têm a tendência de manter o seu estado de repouso ou apresentam um movimento retilíneo. A medida da inércia corresponde à da massa de um corpo. Portanto, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. Elasticidade. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial quando é cessada uma força que estava sendo aplicada naquela matéria. A indestrutibilidade se refere ao fato que toda matéria, a matéria não pode ser criada e nem destruída. Ela só pode ser transformada. Quando as propriedades específicas da matéria, a gente pode falar das organolépticas, que são as propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos. Ou seja, são aquelas propriedades que contêm na matéria que chamam a atenção de alguns dos nossos sentidos. Que pode ser a cor, o sabor, o brilho e o odor. Cada uma apresenta umas propriedades diferentes. Já as propriedades químicas, são as transformações que as substâncias sofrem na sua estrutura, durante a combustão ou oxidação. Já as propriedades físicas, são as propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente. E elas se diferenciam entre si. O álcool, por exemplo, tem um ponto de fusão diferente da água. Assim também o ponto de ebulição é diferente. E essa diferença vai diferenciar cada matéria. Agora, para a gente ver se entender um pouquinho, vamos fazer um exercício de fixação. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, dessa forma, não é um exemplo de matéria. Letra A, borracha? Ar, calor, fumaça? De acordo com o conceito, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Borracha ocupa lugar no espaço. Tem massa, né? E está ali ocupando. O ar também. O ar nada mais é do que uma mistura de gases e de partículas sólidas suspensas que estão ali misturadas. Ocupa também. Vou pular. Fumaça também ocupa. A fumaça é constituída também por gases e partículas sólidas suspensas ali no ar. E, por fim, o calor. O calor ocupa lugar no espaço? Eu agora estou com calor. Está ocupando? Não. Não é mesmo? Então, a resposta é o calor. Que não ocupa, não possui massa e muito menos ocupa lugar no espaço. Segundo exercício. O naftalino, comercialmente conhecido como naftalina, empregado para evitar baratas em roupas, funde em temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente, tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Essa observação pode ser explicada pelo fenômeno de letra A, fusão. Lembra como é que ocorre o fenômeno de fusão? É quando a matéria que está no estado sólido passa para o estado líquido. Ocorre ali uma fusão. A naftalina aqui está passando do estado sólido para gasoso. Então, elimino a fusão. Liquefação. É quando a matéria no estado gasoso está passando para o estado líquido. Não é o caso da naftalina. Sublimação. Essa é a resposta. Sublimação é quando a matéria no estado sólido passa diretamente para o estado gasoso. E para terminar, solidificação, que é quando a matéria no estado líquido passa para o estado sólido. Ali vai estar ocorrendo a solidificação. E ebulição é quando a matéria que está no estado líquido passa para o estado gasoso. Vai ocorrer a ebulição ou evaporação. Ok? Então, a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre matéria, aprendemos sobre os fenômenos que podem ser do tipo físicos ou do tipo químico. Físico não altera a propriedade da matéria, enquanto os químicos alteram sim. Aprendemos sobre os estados da matéria, que pode ser sólido, líquido, gasoso. E como ocorre a mudança desse estado, que depende de dois fatores determinantes, que é pressão e temperatura. E as propriedades da matéria, que pode ser as gerais e pode ser também as específicas. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Aqui estão as nossas referências e um bom estudo para vocês.